E aí, DJ Prozinho, manda pra elas danar Toma na, 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 toma na TV Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma na mão E ae DJ Prozinho, manda pra elas danar Olha só como ela faz, olha só como ela faz Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma da mão Ela bota a palma da mão